E aí galera, beleza? Beleza? Seja bem-vindo ao nosso canal mais uma vez. Eu vou fazer um vídeo especial aqui, no canal não é especialista no assunto, mas eu queria compartilhar com você a minha alegria de estar adquirindo mais este aparelho, o Mi A3, que é lançamento aí, um aparelho concorrente com o Note 7 da linha Xiaomi. Esse é o Mi A3, deixa eu virar aqui para você, acabou de chegar para mim, acabou de chegar agora para mim, foi comprado no Mercado Livre. Se você quiser tirar suas dúvidas aí, se realmente, olha, o código aí chegou para mim, a data de entrega do vídeo, hoje é 24 de outubro, São João de Miriti, agência São João de Miriti, foi posta restante. Posta restante é como uma caixa postal, né? E você não corre o risco de ser extraviado sem encomenda, você vai lá e retira no correio. É como se o seu endereço fosse nos correios, entendeu? Você paga uma taxa de R$3,20 aqui, para mim na minha região é R$3,20. Tá aí, chegou para mim, você pode rastrear e você vê. No nome de Ricardo dos Santos, tá aí. No Mercado Livre, é direitinho, com a nota, tudo bonitinho. Aqui, gente, vou abrir agora para vocês, gente. Não estou aqui, pesquisei muito as pessoas, falando aí, muitos aí, especialistas no assunto aí, de tecnologia e eletroeletrônico. Falando sobre a Amazon, comprar na Amazon e tudo mais. Porém, eu já estou acostumado a comprar no Mercado Livre e no Mercado Livre nunca tive problema. E se por um acaso tiver problema, você pode devolver e o vendedor só recebe o dinheiro depois que a mercadoria entregue na tua residência. E depois que você dá ok lá, senão o vendedor não recebe, tá? Não recebe. Aí você ainda dá o tempo de você conferir se é tudo isso que você realmente comprou. Tá aí, o Mi A3. Eu comprei esse aparelho como eu sou youtuber, né? Principalmente pelas câmeras, né? A gente, para poder fazer. Vamos abrir. Olha, você está vendo aí, está lacrado ainda, eu vou abrir. Tá aí esse aparelho, as especificações dele aqui, ó. Ele, a câmera dele, se dá para você pegar, 40 megapixels a traseira dele, 48 megapixels, né? E 32 megapixels a frontal. A sua bateria é 4030 miliampere. A amperagem dele é muito boa. Para quem é, irmão? Para a gente que gosta aí, eu principalmente gosto de gravar vídeo nos cultos, as pregações. Tá aí o sensor dele aí, uma coisa muito importante, irmão. É o que me levou a comprar esse aparelho, né? Porque às vezes você está dirigindo aí, a tela fecha, né? Entra no modo de tela desligada, eu tenho que enfiar o dedo lá atrás. Tá aí o digital dele, o sensor digital dele é na tela frontal. E, vê se dá para você pegar aí. Ah, agora sim. Tá aí, deixa aqui a câmera focar. E, o processador dele, o processador dele é muito bom. É o Snap Dragon. Snap Dragon. Quem tem o sotaque fala melhor do que eu, né? 665, 665, muito bom. Gente, eu uso um outro aparelho, inclusive eu estou gravando com ele. Eu uso o S2. Depois que eu vim para a linha Xiaomi, nunca mais eu quero saber de outra coisa, queridos. Tá, depois que eu descobri e pesquisei bastante. Acabei de chegar da rua agora, acabei de chegar do correio. E vim correndo para poder abrir, para conferir. A minha versão é de 4GB de RAM e 128GB de ROM. É isso aí, irmãos. 128GB de armazenamento. Olha, o meu que eu estou usando, inclusive eu estou gravando com ele. Eu faço gravações rápidas, live rápida com ele. Minha esposa gritou e disse que é dela. Gente, o que eu tenho de gravação, o que eu tenho de imagem, o que eu tenho de foto, nesse aparelho ele não trava, não trava. Por isso que está de parabéns. Tá, temos que bater palma, irmãos. Temos que tirar o chapéu aí, como de lá no Raul Gil. Para o povo lá do Oriente, que eles arrebentam mesmo. Vamos lá, vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir sem muito delongue. Isso aqui está para você. Isso aqui é só um box, né? É só um box. Foi um box. Só um box. Vamos abrir rapidinho? Vamos lá, vou abrir agora. Está vendo aí que está lacrado. Está lacrado. Está lacrado. Desculpa aí, meu filho está jogando videogame lá na sala. E o som está vindo aqui. Mas vamos lá. Está lacradinho. Vou abrir agora aqui. Estou usando o Gillette, que é mais fino, que é para não danificar aqui a caixa. Então, o Gillette não precisa tirar aí a periculazinha dele de plástico. Está aí, dá para você ver melhor agora a especificação dele, né? As configurações melhor, né? É, eu estou dando um upgrade, porque o meu não é ruim, é muito bom. Mas isso aqui vai voar comigo, irmão. E eu gosto de usar mesmo. Vamos lá. A caixinha dele é bem embalada. Veio bem embalada. Mercado Livre arrebenta, irmão. Mercado Livre, nunca tive problema. E no Mercado Livre você pode comprar e deixar lá. Epa. Todo mundo faz isso, né? Aí, está aí. A caixinha dele bonita. Eita. Vamos lá. O que vem aqui? Que coisa linda. Aqui vem o que, gente? O que vem aqui? É, aqui é uma... Ah, tá. A chavezinha para remover os lotes de chip. Ou de SIM, como você preferir. Aqui vem o manual dele. Coisa séria. O manual dele é bonito, é engrosso. Ó, o manual dele. Está aí para você ver o manual. Está dando para pegar, gente? E é um vídeo caseiro, um vídeo rápido, gente. Eu não estou aqui para... Muitos canais aí tem ganho aí para poder fazer, apresentar esse aparelho aqui. Eu não. Eu estou fazendo porque eu quero... Talvez seja a tua dúvida. Eu pesquisei muito. Eu fiquei entre o Note 7. Vem a capinha, né? A capinha de silicone. Depois eu vou comprar uma capa anti-choque, porque eu não quero ficar na pista, não. Está vendo aí? Agora vamos ver o cara, né? Vamos ver o cara. Espera aí. Muita calma nessa. O carregador dele. Gente, os carregadores da Xiaomi rebentam. Eu uso aqui do meu S2. Carrego o telefone de muito da minha esposa. É rápido, sabe? Sabe o que eu faço? Para carregar mais rápido, eu desligo. Quando eu estou assim, dando descanso, tudo eu desligo lá. Rapidinho, muito rápido. Mesmo ligado, carrega muito rápido. Poxa, não tem para ninguém. Tá, gente? Depois que eu vim para essa marca, depois que eu descobri essa tecnologia da Xiaomi, da Redmi, eu não quero... O meu é azul, gente! Eita! O meu é azul. É azul, galera. É azul. É azul. Glória a Deus. Olha lá, gente. Deixa eu ver o negócio aqui. Comparado com o meu. É o mesmo tamanho. Mesmo tamanho do anterior. Aí, 48 megapixels. Eita, câmera. 32 megapixels a frontal. Esse que eu estou gravando também é frontal e 16 megapixels. Já gravo o HD, gente. Imagina esse aqui. É 4030 amperagem. Miliamperes da bateria. É, gente. Olha aí. Olha aí o Snapdragon 665. Tá aí, gente. O azul bonito. Olha o reflexo. Ó. Coisa linda. Tem aí muitos vídeos aí. Só que eu quero, só que eu quero reforçar aqui, gente. Estou acostumado a comprar. Eita! O Android dele é o ônibus. Eu vou ter que me acostumar porque o que eu uso é a versão do sistema próprio da Xiaomi. Mas eu também gosto do Android. Android puro, né? Muito bom. Gente, olha só. Eu comprei pelo Mercado Livre. Eu estou acostumado a comprar pelo Alexplex direto. Só que, preste bem atenção, gente. A demanda é muito grande. E o risco de ser taxado é muito alto. Principalmente agora na reta do final do ano. E você corre o risco de você ficar preso aí, né? Eu que sou do Rio de Janeiro, é muito mais rápido vir de lá pra cá. E quando chega aqui, fica aqui quase um mês. Já tive encomenda minha que ficou aqui no Rio de Janeiro quase um mês. Demorou mais do que sair da China. E por a famosa taxa, né? Então, pode ter uma sorte de não ser taxado, mas é muito difícil. Muito difícil. Você paga, vamos dizer, você paga 900 reais lá. Eu paguei no Mercado Livre 1.200 reais. Então, média, 1.150. Depende do que você... Eu passarei no cartão. Por isso, eu preferi comprar no Mercado Livre. E outra, porque o Mercado Livre é um site sério. É um site muito sério. Vou deixar aqui pra você pegar aí o meu código... O código não, o meu código de rastreamento. Pra você ver que recebi o nome de Ricardo Santos. Imposta restante. São João de Miriti, a data. Então, a câmera tá balançando um pouquinho. Mas é porque é muito rápido. O meu endereço tá aí. Até que foi do meu endereço. Não tem necessidade de receber o meu endereço. Veja bem. O Mercado Livre é muito sério. E é muito rápido. Demorou três dias pra chegar. O prazo foi rápido pra chegar. Eu não paguei pelo frete. Eu tenho muitos vendedor lá vendendo pelo frete gratuito. Poxa. E se der ruim... Se der ruim, eu tenho 30 dias pra devolver. 30 dias pra devolver. E por isso você tem que guardar a casca direitinho. Tem todo o procedimento pra você devolver. Você imprima... O próprio Mercado Livre te dá... Pra quem não sabe... Essa etiqueta aqui... O vendedor não paga nada. O Mercado Livre te arca com esses custos. O Mercado Livre tem... Tem parcerias com os correios. É tudo muito simples. Muito rápido. Se der problema. Se não estiver funcionando de acordo com o esperado. Eu devolvo e meu dinheiro é... É estornado pra minha conta, gente. Então, assim... É muito fácil comprar pelo Mercado Livre. É sério. Tá? Só pesquise lá. Pesquise se o vendedor vai te responder rápido. É aquele segredo. Conversa com o vendedor se ele vai te responder rápido. As perguntas vão te atender. As perguntas. Ver os comentários das pessoas. Isso é muito... Ver a pontuação do vendedor. É importante você ver a pontuação do vendedor. Independente do Mercado Livre. Qualquer site. É importante você ver a pontuação do vendedor. Então, tá aí. Chegou pra mim. Eu vou agora... Desfrutar dele. É muito levinho. Ele venceu o Nulti... Na minha opinião, venceu o Nulti 7. Por vários fatores. Não vou aqui entrar em especificação. Porque o review já não é comigo. Isso deixa pra uso especialista. Mas o que eu posso adiantar... É que... Vale a pena comprar. Pra mim, que sou youtuber, vou brincar agora, né? Já estava brincando com o meu, que não é fraco. Esse aqui, então, eu vou voar. Como eu sempre costumo dizer. Eu vou voar! Você gostou? Deixa seu like aí. Meu canal não é pra isso. Mas eu não custa nada. Venho aqui compartilhar com você. Quer saber se você quer dar de presente pra alguém uma coisa boa. Esquece. Foi quebrado o monopólio, irmão. Desculpa aí, gente. É tudo caseiro. Já foi quebrado o monopólio da Motorola, da Samsung. Manutenção cara. As peças caras. E a tecnologia atrasada. A maioria dos aparelhos que você usa. Eu posso falar que eu sou técnico de telefonia celular também. Então, assim, eu tenho a minha assistência de manutenção. Mas o meu vídeo não é pra isso. O meu canal é outro assunto. Você sabe muito bem. Mas eu queria trazer aqui pra você. Se você está na dúvida. Se você está querendo emigrar pra essa tecnologia nova que dominou o Brasil, o mundo, a Europa. Tá aí. Eu dou uma força pra você, tá? Os telefones são ótimos. A tecnologia é ótima. Não trava. Fotos são maravilhosas. Os vídeos são em HD. Tem vídeo meu no YouTube aí que parece que foi com câmera de alta tecnologia. Não. Foi feito com o meu Xiaomi. Deus abençoe você. Se você gostou, você curte. Se inscreva aí no canal. Tem muita coisa boa. Que Deus possa te abençoar. É, irmão. Isso aqui é coisa boa, tá? Então, tá aí. Isso foi só um box aí pra você. Inbox ou inbox. Não estou nem acostumado com esse negócio aqui. Não estou acostumado com outro assunto. Mas eu trouxe aqui que talvez foi interessante pra você. Se foi, você curte. Se não foi, também você tem todo o direito de deixar o seu não gostei. Rapaz, tá? Ah, como comprar no Mercado Livre? Se inscreva lá. Você vai fazer sua conta. Vai logar na conta. Vai pesquisar o produto que você quer. Sempre lembrando do endereço certinho. Você pode comprar no cartão de crédito. Enfim. E vai chegar na sua casa. Se não chegar, o dinheiro não vai pro bolso do vendedor. E você recebe. Se vir errado, você pode reabrir uma reclamação. Querendo dizer que é cancelar a compra e devolver o produto. Tudo muito simples, tá? Deus abençoe você. A paz do Senhor.